Pagar mais de 4 mil reais em um celular antigo? Que geração, viu? Pasma em meus manos. Pois é, pessoal, eu recebi esse comentário aqui de um dos nossos telespectadores em um vídeo aqui sobre o iPhone 13, modelo tradicional, falando se valia a pena comprar o aparelho ou não, mostrando algumas características que se destacam no aparelho. E aí a galera fica meio pasmada de fato, né? De alguém pagar 4 mil reais em um celular que foi lançado há mais de dois anos atrás. Mas isso, infelizmente, é assim que funcionam os celulares da Apple, os produtos da Apple, inclusive. Se você pegar o... Vou dar um exemplo aqui. O notebook da Apple, que é vendido, o MacBook Air, que eu tenho aqui no meu estúdio, que inclusive é o equipamento que eu utilizo para editar os vídeos em 4K aqui do canal. Inclusive, apesar de ser um dos notebooks que não são os mais caros da Apple, acessível, ele foi lançado em 2020 e ainda hoje custa aproximadamente 5.500 reais. Ele nem é um notebook gamer, mas para trabalho, para produtividade, é um excelente produto. Só para vocês terem uma noção, eu edito os vídeos aqui do canal em 4K e eles renderizem muito rápido, ao contrário de outros notebooks que a gente já experimentou aqui. E os produtos da Apple funcionam assim. Eles são construídos de forma que fiquem pelo menos 3 anos no mercado. É muito comum você ver um produto da Apple ainda ser vendido, lacrado na loja, mesmo tendo sido lançado há 2, 3 anos atrás. E aí tem uma turminha que fica meio inconformada de ver celulares antigos, relativamente antigos da Apple, serem comercializados por esse valor e ter pessoas comprando. Na verdade, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o iPhone 13, modelo tradicional de 128 gigabytes, parece um absurdo mesmo, mas os produtos da Apple, de uma certa forma, são construídos e tem uma longevidade maior. Estou falando assim com relação ao uso. É muito comum você ver pessoas também utilizando o mesmo smartphone, por exemplo, um produto da Apple, por 2, 3 anos. É muito comum isso. E não é comum você ver uma pessoa utilizando um smartphone Android por 2, 3 anos, 4 anos. Claro que existem, mas não é tão comum como se vê nos produtos da Apple. E aí se você pegar o iPhone 13, modelo tradicional de 128 gigabytes, hoje ele está custando aproximadamente R$3.500. E se você compra parcelada, pelo menos no mercado livre, inclusive vamos deixar links de compra aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram comprar em lojas confiáveis, com links confiáveis que recomendamos, você vai pagar aproximadamente R$3.800, R$3.900 para parcelar em até 10 vezes sem juros, sem acréscimos. E no comentário o rapaz falou, que geração, viu? Pasme meus manos. Mas, cara, depende muito do que a galera gosta. Se a pessoa já está acostumada a utilizar aparelhos da Apple com sistema iOS, ela vai comprar um celular da Apple, mesmo que custe um pouco mais caro. Claro que tudo tem um limite, né? Tem vários perfis de usuários. Tem pessoas que querem comprar um carro, uma moto mais cara, mesmo não tendo condições de manter a moto, ou a moto ou o carro. Porque não é a questão de comprar o produto, é a questão de manter. Os celulares são um pouco diferentes. Você compra uma vez, está tudo certo. Se roubarem, você compra outro, pode comprar qualquer outro modelo, mas carro e moto não é diferente. Você não vai se arriscar a comprar um carro caro e não querer colocar no seguro. Aí que eu acho que é burrice. Agora, um smartphone, para as pessoas que não têm um notebook, eu acho que não é muita coisa, não. Se a pessoa trabalha o mês todo, quer comprar um produto caro, um smartphone que ela gostou, custa R$3.000, R$4.000, o problema é dela. Eu acho que você tem que comprar algo que vai te fazer se sentir bem. Por quê? Por exemplo, aí você quer comprar um notebook. O seu desejo é comprar um notebook gamer de R$5.000, R$6.000, mas você não tem condições. Aí você vai comprar um notebook de R$3.000, mas se você tivesse condições, você iria comprar um notebook de R$5.000, R$6.000. É só um exemplo aqui para descontrair. Agora, claro, concordo que existem pessoas que querem comprar um produto caro, mas que não usa nem metade do poder do smartphone. Tem pessoas que querem comprar um celular de R$4.000, R$5.000, R$6.000, mas não usa nem a metade do poder do smartphone. Não usa a câmera direito, não usa para jogar, sabe? Não usa quase nenhum dos recursos do aparelho. Ela só quer ter aquele aparelho. Aí é que eu, sinceramente, não vejo fazer muito sentido. É que, na verdade, existem vários perfis de usuário. E a galera quer gastar o dinheiro, ela gasta como quiser. O dinheiro é dela, ela gasta como bem entender. Recebeu seu salário R$2.000, R$3.000, se ela quiser doar esse dinheiro, quem é que vai impedir ela de fazer isso? E, rapaziada, deixa eu abrir um parêntese aqui rapidinho, porque sábado, agora, dia 27 de julho, vai rolar o sorteio da nossa rifa do Poco X6, modelo tradicional 5G com 256 GB, R$0,99 cada bilhete para vocês participarem. O link está aqui na descrição do vídeo, é muito simples. Você seleciona os números, não, né? Os números são selecionados aleatoriamente. R$0,99 cada bilhete, com um mínimo de 5. Aí você paga R$4,95 para participar. Corram que faltam poucos bilhetes disponíveis. Qualquer dúvida que você tenha, pode comentar aqui na seção dos comentários ou me procurar no direct lá no Instagram. Me chamar no privado. Participe, porque as rifas que fazemos aqui no canal nos ajudam a trazer outros produtos. Nem todos os produtos a gente consegue emprestado das marcas. Nem todos os produtos a gente consegue comprar, mano. Porque é muita coisa que lança. Não dá para dar conta. Então, se vocês assinarem pelo menos 5 bilhetes, vai estar ajudando o canal demais. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E até a próxima.